Olha essa glock na minha cintura, pente de 30 e feita do ela Saca no ar, olha a tua, olha a tua puta que pula na reta Eu tô no crime em função traficante, mano, eu corro no dia de guerra Tô no falete, eu tô com meu mano, de tu tentar usar a tua fé Olha essa glock na minha cintura, pente de 30 e feita do ela Saca no ar, joga direto na cara do filha, do que me apicula na reta Eu tô no crime em função traficante, mano, eu corro no ar, olha a tua puta Eu tô no falete, eu tô com meu mano, de tu tentar usar a tua pedra Os criados, eu tô da só rajadão, tem barato de coque na mão Olha esse AR de pentão, nova ringue, só o cadeirão Eu tô no falete, ninguém me segura, muita barra, minha roupa acima da viatura Eu tô no falete, ninguém me segura, muita barra, minha roupa acima da viatura